Querida, lhe escrevo esta carta Com muito carinho e amor Pra lhe dar as minhas notícias Dizendo a você como estou Meus dias têm sido tão lentos As horas parecem parar Recordando os nossos momentos Sozinho me ponho a chorar Somente terei alegria No dia em que você voltar Vai, cartinha, vai Vai ser destino além Vai, cartinha, vai Vai procurar meu bem Vai, cartinha, vai Vai ser destino além Vai, cartinha, vai Vai, vai procurar meu bem Querida, não prepare os erros Da minha singela cartinha São tantas palavras sentidas Escritas em tão poucas linhas Agora eu vou terminando Não posso mais continuar Aguardando a sua resposta Me dizendo se vai voltar Somente terei alegria No dia em que você voltar Vai, cartinha, vai Vai, cartinha, vai Vai, cartinha, vai Vai, vai procurar meu bem Vai, Cartinha, vai Vai ser destino além Vai, Cartinha, vai Vai procurar meu bem Vai, Cartinha, vai